E aí pessoal, tudo bem? Mais um capítulo do nosso Iniciantes do Vinho. Como eu prometi para vocês, hoje eu vou falar de uma uva não tão comum, o pessoal não é tão acostumado a tomar, não todo mundo, óbvio, né? É uma uva monastrel. Hoje eu vou falar do vinho chamado Finca Ventura, um vinho espanhol, bem gostoso. Uva monastrel, 100% monastrel da região de Jumija, ou Jumila, né? Como a gente está acostumado a ler aqui em português. Mas em espanhol, Jumija, é uma, pegando o mapa da Espanha, a região do sudeste da Espanha, Múrcia, para se localizar geograficamente, próximo à Valência. Mais perto, assim, a referência da cidade de Valência aí para vocês. A uva monastrel nessa região é a predominante. A uva monastrel, para traçar um paralelo, ela é a mesma uva que na França é conhecida como Mouvedre. É uma uva que faz um vinho, assim, no passado eram vinhos não tão bons, principalmente na Espanha. Hoje já são vinhos bons, razoáveis. Mas vinhos, normalmente esses vinhos são mais de custo-benefício, tá? Não é um vinho... A monastrel, normalmente, na maioria das anos, não traz vinhos tão exuberantes assim, né? São vinhos de custo-benefício bons. Então, essa uva aqui, ela... Para quem gosta de vinho mais fraco, isso é uma uva legal. Eu gosto de vinho mais fraco, mas essa é uma uva legal. Um vinho tinto mais fraquinho, com... Tem acidez legal, vinho legal, equilibrado. Um pouquinho mais fraco, até para o meu gosto, mas um pouquinho mais fraco. É um vinho, chamam que tem os taninos, que é aquele que deixa o vinho tinto, que é o tanino, que é o que ajudou o nosso coração. O vinho, essa uva é uma uva que dá um vinho um pouco mais fraco, tá? Então, para quem gosta de vinho mais fraco, perfeito. Grau etílico aqui, vamos ver, 13 de grau etílico. É um vinho de boa qualidade, de denominação de origem, quer dizer, tem uma qualidade assegurada. Um vinho, paguei aí na faixa dos 40 reais. Então, custo-benefício, aquilo que eu falei para vocês no começo da filmagem, é da Bodegas Alcenho, em Jomila. Então, assim, quem quer um vinho de custo-benefício, um vinho vai diferente, quer experimentar, tal, tá aqui, ó. Vim com a Ventura, na região de Jomila, espanhol, adoro vinho espanhol. Pessoal, espero que tenham gostado, tem dúvidas? Manda lá nas perguntas no YouTube, no Face, no Instagram, pergunta aí, se vocês precisam. Alguns já têm perguntado, estou aqui para responder, como sempre falei, o que eu não souber eu vou atrás. E é legal que eu tenho tido alguns feedbacks de pessoas que eu conheço, que estão vendo o vídeo, estão gostando. Espero que vocês tenham gostado. Gostou? Dá um like lá, gostei. Legal, Leandro? Pô, gostei. Bom, no próximo vídeo eu vou, em seguida eu vou falar um pouco sobre a degustação de vinho, para quem está começando, para aprender um pouquinho como degustar vinho, ok? Pessoal, grande abraço! Pessoal, grande abraço!